oi gente bonita e vamos seremo com monstros do morro silencioso scarlet nexus anime de ação poderes psíquicos e monstros design razoáveis e nope parece tudo o mesmo boneco com algumas partes trocadas eu sinceramente não sei o que estavam pensando aqui porque você quer tirar a parte mais identificável de alguém no meio da cena de ação por máscaras de clóvis e capuzes especialmente quando você acabou de introduzir tantos personagens entretanto eu sei como estavam pensando quando for em uma luta seria mais fácil ter bonecos sem ter de mostrar as emoções bem ele certamente não tem emoção até a garota de cara morta de decide tremer ficou melhor sem se mexer só que ainda assim alguns dos movimentos parecem ser de bonecos em 3d enquanto outros não talvez seja mais por esses que parecem playmobilicos serem mais longos os melhores costumam ficar menos na tela essa é outra coisa que dá pra se reparar aqui eles não estão limitando completamente a isso já que temos personagens lutando fora de seu uniforme de batalha completo com camuflagem de personalidade mas é tudo ainda bem estático dá pra ver que os personagens se movem bem pouco quase como sereias de anime mal feito meio que parece uma luta de rpg 8 bits ao menos se os modelos e ataques dos personagens são muito simples temos monstros bem silent rílicos neste caso claro eles ainda têm movimentos um tanto limitados mas a plasticidade deles contribui para dar uma qualidade surreal eu nem achei que eles se moveram mal e os design em si foram bons exceto os primeiros que deviam ser só os slimes desse mundo eu diria que eles parecem um vaso ruim com uma planta crescendo mas pouca coisa pode realmente deixar um slime interessante eu nunca disse impossível quer dizer eu nem sei o que é slime living together a história não é realmente revelada e eu diria ser algo bem padrão com um toque emo até o final em que eles querem um cliffhanger mas o que é revelado dela é tão emo gótico trevoso no pior sentido possível que eu dificilmente poderia achar que vai melhorar talvez tenha sido só um escorregão afinal era o final do episódio mas eu duvido especialmente com os outros tendo um nome tão clichê e explodindo em pétalas porque ninguém nunca ouviu falar de sakura não essa template de anima de ação com poderes firmemente no lugar de sempre aqui temos poderes fisiônicos em vez de técnicas de ki ou cosmo ou soma ou e a ameaça são os outros que são os neighbors de war trigger mas mais diretamente criaturas de terror psicológico não é de hoje que manequins tem esse efeito ainda mais incompletos ou com formas estranhas nosso personagem principal acaba de se tornar soldado na luta contra eles seu irmão mais velho é o chefe da organização toda o pai é líder da nação e tal então ele não é o que você esperaria de algo com tanta energia emo gótica ele parece não ficar sempre cabisbaixo apesar de ter momentos de será que a garota da minha idade foi a que me salvou quando eu era criança apesar dela já ser adulta antes indicando chanênegas temporais teve uma luta no começo para mostrar dois caras poderosos daquela forma preguiçosa e desinteressante de sempre e depois de sua iniciação na força tem um chamado e eles estão na única nave que pode atender embora tenham dito que 85% do inimigo tinha sido abatido por canhões que nem apareceram na luta de antes e os esquadrões deles são enviados embora só falem de dois esquadrões então claramente deveria ter tido outros mais qualificados para lidar com isso o que eu estou tentando dizer é que a construção de mundo é muito mal feita aquele cara que destruiu um outro com um ataque só se ele destruir cinco talvez dez melhor ainda e o outro cara também destruiu um de uma vez então porque o primeiro seria melhor que ele se temos canhões porque só na segunda ocasião se falam sobre chances de aparecer um other vulgo another em cada área as aparições desses monstros são grandes então o ataque de antes de alguma forma passou por todas as defesas até aquele ponto ou só esqueceram de falar disso antes e se é tão grande como temos só dois esquadrões saindo do quartel general onde eles acabaram de ter a formatura e ainda por cima temos como o episódio acaba primeiro nosso principal que tem pouco poder pelo que falam mas ainda luta de igual para igual com o colega é ajudado pela garota com poder semelhante e que é mais confiante embora ele tenha pego duas coisas com seu poder e ela também ele só pega algo mais pesado e usa junto com ela então era só questão de estratégia não de quantidade de poder ele só tava sendo besta e metendo a cara sim ele estava ali por uma criança perdida no meio do ataque é claro mas eles conseguem vencer o buquê de flores com espartilho câmeras quando eles chegam e começam a falar com ele então dois capitães que parecem mais novos surgem para lidar com a situação e eles me deram uma vibe bem guardiões secretos de furato o que é positivo porém aí terminamos com o principal dizendo que por trás dos ataques dos outros tinha a maior das conspirações sim cada uma das maiores de todas está sempre esperando a vez para estar por trás do monstro da semana aí um cara fala que quem merece ser aniquilado é aquela nação enlouquecida depois que todos comeram carne louca e o principal terminando dizendo que quem ele menos entendia era ele mesmo desculpe mas eu já vi isso melhor feito em muito lugar se a filha do demônio é menos emo que você eu sinto muito mas não funciona pelo menos o principal não se acha melhor que os outros mas não é diferente de tudo o que para e diz e é só um filme meia boca now the world don't move hi beautiful people and let's be emo oops e eu hein porque que eu tô trazendo beae um Ah! 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 Ah!